Música Babeli significa transformação e renovação e para fazer jus ao nome convido você para conhecer nosso trabalho Temos uma equipe multidisciplinar com tricologia, nutrição e psicologia Tratamentos padronizados para cada cliente Na linha transformação e renovação fazemos o seu cabelo cacheado ficar liso ou liso ficar cacheado Não utilizamos derivados do formol Temos também cursos para cabeleireiro, penteados e vários aperfeiçoamentos Pensando em transformação nós estamos em parceria com a renomada empresa Jaque Bell do Rio de Janeiro Com perucas, apliques para cabelo, próteses capilares e tratamentos para calvície Ligue, agende uma avaliação, é gratuita A Babeli está sempre atualizada nas tendências da moda Hoje não devemos ser todos iguais O belo é a beleza natural Saia das progressivas Trabalhamos com saúde capilar, cachos permanentes, lisos, saudáveis e loiros com saúde Agende uma avaliação grátis Rua Monsenhor José Antônio Teixeira, 32 Sala 101, Antiga Rua São João Telefone de contato 2522-4994 Venha nos fazer uma visita Agende uma avaliação grátis Babeli, transformando vidas Monsenhor José Antônio Teixeira, 32 Sala 101, Antiga Rua São João Olá pessoal! E aí? Setembro, né? Está aí Setembro é um mês assim que traz algumas coisas bem importantes pra gente Uma delas é a primavera Tem coisa melhor? Sol, flores, né? Mas junto com as flores, junto com o sol Tem um tema que é importante a gente abordar Que na verdade é o setembro amarelo, né? A gente sempre pensar no próximo Que o mundo aí está trazendo muita tecnologia Muita cobrança E com isso também as pessoas tendo que se desdobrar Matar um leão por dia Muitas vezes até adoecendo E com essa tecnologia nós não falamos mais ao telefone Nós não olhamos mais um no olho do outro, né? É tudo muita mensagem, e-mail E também, logo depois que passa setembro A gente tem aí o Dia Internacional do Idoso Que é aquilo que todos nós queremos um dia chegar Claro que eu quero chegar a ser um idoso Porque se eu não for um idoso É sinal que eu tenho que partir antes, né? Eu acho que ninguém quer isso Então a mensagem de hoje vai unir os dois temas Pra você refletir e pensar, ok? Falando do idoso O executivo perde seu poder Não tem mais em quem mandar O trabalhador que sempre produziu Sente-se inútil Pois ainda tem energia e disposição Mas não tem mais o reconhecimento Os relacionamentos diários com os amigos A rua, as conversas Tudo muda E pode não ser assim tão bacana como foi sonhado Muitas vezes a pessoa não se prepara do ponto de vista social A terceira idade é marcada Do ponto de vista existencial Pela finitude da vida Que começa com o declínio das funções físicas, sexuais e cognitivas Muitas vezes ocorre a morte de um parceiro As perdas E até perda de autonomia Pois geralmente os filhos Falam pelo idoso Até mesmo em consultas médicas Ou mudam de casa Afinal já não precisa de uma casa tão grande Será? Assim, de pouco a pouco a depressão se instala O isolamento e os incômodos vão ficando grandes demais Principalmente para os homens Pois tem mais dificuldade em reconhecer que estão deprimidos Não se queixam de depressão Justificam que estão mais tristes ou mais cansados Tem dores, mas não é depressão não Quando a velhice chegar, aceite-a Amia, ela é abundante em prazeres Se souberes amá-la Os anos que vão gradualmente declinando Estão entre os mais doces da vida de um homem Mesmo quando tem alcançado o limite extremo dos anos Estes ainda reservam prazeres Legal, né? Então, gente É uma velhice que todo mundo quer chegar A gente tem que encarar isso aí Assim, com muito amor E agradecendo a Deus todos os dias E como sempre, né? O programa traz aí um tema pra você Um pouquinho de explicação Então a nossa convidada de hoje Olha só que bacana Ela é tricologista E o que tricologia tem a ver aí com a terceira idade? Muita coisa Os cabelos também envelhecem assim como a gente, né? E o cabelo é a moldura do rosto Todo mundo se ama Quer se cuidar um pouquinho Os homens também Então, ó Ela vem de longe, tá? De Brasília É uma docente assim Super master Tricologista Fazendo aí biomedicina E ela vai falar um pouquinho desse tema pra você Vamos lá? Olá a você Eu sou Denise Braga Tricologista Com 27 anos de experiência Tanto em patologia do couro cabeludo e cabelo Quanto na área estética também E hoje eu quero trazer um assunto Pra você que se encontra Na idade de 40, 45, 50, 55 anos Que já está vivenciando Um processo pré ou menopausático E no caso dos homens Da andropausa É claro que muitas vezes A gente não escuta homem reclamando, né? Porque eles não procuram ajuda Então não há estatística suficiente Para dizer que o quadro de declínio hormonal Incomoda o gênero masculino Incomoda muito mais o gênero feminino Mas eu tenho observado em consultório Um aumento de consultas masculinas Com relação a Seborréia, descamação Muita oleosidade Lesões no couro cabeludo Espinhas no couro cabeludo Barba inflamada E pessoas, homens Que não tinham Nenhuma queixa disso Anteriormente E depois que entraram Nos 55, nos 50 Perceberam que o cabelo E o couro cabeludo Se modificou Está até apresentando queda Que não tem uma correlação Com a genética Mas tem uma correlação Com o quadro em que eles se encontram E na mulher A gente já sabe Que há um afinamento capilar Há uma diminuição Dos cabelos de cor natural Os brancos já começam A invadir a área E começam a demonstrar rebeldia Há uma desvitalização do cabelo Parece que o cabelo Fica um pouco mais enfraquecido Então essas são as queixas Que a gente sempre escuta No consultório E que hoje eu vim trazer Para vocês Alguns conselhos Que eu tenho dado Para os nossos pacientes E que tem resolvido Tem solucionado Muita coisa Eu sei que Tratar de cabelo Num momento em que você Tem um declínio hormonal E que pode ter Agravamento de outro quadro De alguns outros quadros De saúde Até mais sérios Do que correlacionados A estética A autoestima Ao cabelo Talvez Seja alguma coisa Que não é importante Mas Para alguns indivíduos A autoestima A estar bem O bem estar Com a estética É algo fundamental E é isso que a gente percebe Na pessoa Que procura o tratamento Para essas questões Agora É claro que é importante Entender Que todas essas questões Que estão se refletindo No estético Elas estão correlacionadas Com o indivíduo Como um todo E o declínio hormonal É realmente O precursor De algumas situações Importantes No caso O engrossamento Do couro cabeludo Com a presença Ou não De ceratoses O aumento Da ceborréia Evoluindo Para uma dermatite Ou não O ressecamento Também Deixe o couro cabeludo Prejudicando Este cabelo Tornando-o Muito mais rebelde Muito mais quebratiço Muito mais sensível Muito mais frágil Aos processos Muito mais frágil Aos processos Que a pessoa Tinha costume De fazer Então isso traz Sim um determinado Transtorno E isso pode ser Sim Solucionado Isso pode ser Sim contornado Por que não? Melhorar a ingesta De água É importantíssimo Muitas vezes A gente passa A não sentir Sede Por conta Desse declínio Metabólico Esse declínio Hormonal A gente para De tomar água Os níveis De histamina Sobem E a gente passa A ter processos Alérgicos Por qualquer coisa Um perfume Uma poeira Um tempo Que mudou Um ar condicionado Que ligou Que desligou Um calor Que está fazendo Porque os níveis De histamina Estão altos E qual é a solução? Qual é o antihistamínico Natural? Água Melhorar a ingesta De água Então nessa idade É importantíssimo Se você tomava Dois litros De água Ou você Passar a tomar Quatro litros De água Conforme O seu peso Tudo tem que estar Conrelacionado A melhora Da alimentação A suplementação É importante Porque Que o nosso solo Está muito empobrecido Nos últimos 30 anos Não se tem mais selênio Como se tinha no solo Não se tem mais magnésio Como se tinha no solo É importante fazer Esse tipo de suplementação Se o solo está pobre O alimento está pobre E se nós estamos Em declínio hormonal Estamos encarecendo De um alimento Muito mais rico Só que o nosso alimento Hoje está muito mais pobre Então nós precisamos De suplementação É importante É importante cuidar Da saúde Do seu sono Por quê? Porque Com o declínio hormonal É muito mais fácil Você começar a ter Um quadro também De insônia De irritabilidade Que pode te levar A um quadro De depressão A um quadro De baixa imunitária E te levar A um quadro Depressivo Como consequência É importante cuidar Do sono E fora esses aspectos De forma geral Com a saúde É importante cuidar Da sua imagem A gente tem percebido Que nas consultas A maior queixa É de descamação Descamação do tipo Caspa Que cai na roupa Que incomoda Que fica feio A gente tem percebido Uma manifestação Fúngica Desse couro cabeludo Por quê? Por conta do abuso Do uso de drogas A gente está usando Muito mais medicamento Do que a gente usava Há 20 anos atrás A gente está tendo Muito mais acesso As pessoas estão usando Inadvertidamente E estragando Estragando mesmo Prejudicando A microbiota natural Seu corpo E o couro cabeludo Tem microbiota Uma vez que você exagera Num antibiótico Num anti-inflamatório Microbiota Baixa E a microbiota Microbiota Abaixando É claro que vai ter Acobrentimento fúngico O fungo é oportunista E ele só quer O momento adequado Para ele agir Então a gente tem Couro cabeludo Com odorização Que não é nada agradável Com descamação Que também não é nada agradável E consequentemente Queda de cabelo Muita queda de cabelo Correlacionada A questão fúngica É importante Estar atento Então A alimentação Porque a sua questão Imunitária Fica Zóia E a diminuição Do uso dessas drogas Por qualquer razão Por qualquer motivo Por motivos Que são Motivos pouco Para estar usando Um antibiótico Ou um anti-inflamatório É melhor buscar Uma via Mais natural Uma via Através de uma Suplementação Natural Porque aí sim A gente vai ter cabelos Mais vitalizados Cabelos mais saudáveis Cor cabeludo Muito menos Doentes Com menos queda E fora que Esta é uma idade Esta é uma situação Este é o momento Que por si só Já vai afinar o cabelo Já vai ter uma diminuição Vai aumentar os brancos Vai aumentar a rebeldia Do cabelo Então é importante Estar se cercando De todos os cuidados Com a alimentação Com o sono Com a suplementação Mas também fazendo Procedimentos estéticos Que te ajudem A combater a oleosidade Que te ajudem A combater a descamação E o engrossamento Deste cor cabeludo E isso o terapeuta capilar O tricologista Faz com muita maestria Lançando mão Dos processos eletroterápicos Que podem Contribuir com a regulação Dessa microbiota Que vão contribuir Com o avanço Do crescimento Do cabelo E com a revitalização Desse cabelo E fora que você pode Ter a ajuda De um profissional Para cuidar da fibra Para te instruir A cuidar Da fibra Do cabelo Do cabelo em si Trazer mais brilho Trazer mais força Mais vitalidade É importante Estar atento A esse momento Tão especial De vida Pelo qual Todos nós Vamos passar Um beijo Bacana né A Denise Braga É assim Uma parceirona Nossa E tenho assim Só agradecer a ela Por ter tirado Um tempinho Lá de longe Para deixar Esse recadinho Para você Babeli Babeli Significa transformação E renovação E para fazer Just ao nome Convido você Para conhecer Nosso trabalho Temos uma equipe Multidisciplinar Com tricologia Nutrição E psicologia Tratamentos padronizados Para cada cliente Na linha Transformação, Renovação, fazemos o seu cabelo cacheado ficar liso ou o liso ficar cacheado. Não utilizamos derivados do Formol. Temos também cursos para cabeleireiro, penteados e vários aperfeiçoamentos. Pensando em transformação, nós estamos em parceria com a renomada empresa Jaque Bell, do Rio de Janeiro. Com perucas, apliques para cabelo, próteses capilares e tratamentos para calvície. Ligue, agende uma avaliação, é gratuita. A Vabelli está sempre atualizada nas tendências da moda. Hoje não devemos ser todos iguais. O belo é a beleza natural. Saia das progressivas. Trabalhamos com saúde capilar, cachos permanentes, lisos, saudáveis e loiros com saúde. Agende uma avaliação grátis. Rua Monsenhor José Antônio Teixeira, 32, sala 101, Antiga Rua São João. Telefone de contato, 2522-4994. Venha nos fazer uma visita. Agende uma avaliação grátis. Vabelli, transformando vidas. E o programa tem sempre aquela também mensagem de incentivo com a parceirona nossa, que é a Sueli Meirelles. Qual será a mensagem de hoje? Ó, sempre é uma mensagem que a gente tem que refletir, né? Analisar e com certeza completa alguma coisa. Vamos ver a mensagem de hoje? Qual a utilidade de fazer regressão de memória? Existem muitas dúvidas, muitos mitos sobre as terapias regressivas. Em primeiro lugar, existem quatro tipos de regressão de memória. A primeira é a regressão à infância, que é muito útil e eu faço praticamente com todos os clientes que eu atendo, porque em mil clientes, apenas dez não têm sequelas de infância, experiências traumáticas ou tristes e que precisam ser reprogramadas. De que modo? Através da indução de hipnose ericksoniana, nós levamos a pessoa adulta a cuidar da criança que ela foi, refazemos essa memória e trazemos para a integração no presente. É muito importante que a criança que corresponde ao nosso lado emocional seja uma criança bem resolvida, para que a gente possa ser uma pessoa adulta mais alegre. Outro tipo de regressão de memória é a regressão ao nascimento. Algumas vezes as pessoas trazem experiências traumáticas de parto, por fórcepsis, existem várias situações que precisam ser reprogramadas. O terceiro tipo de regressão de memória é a regressão à vida intrauterina. Por exemplo, na minha prática de longos anos de trabalho com consciente profundo, são 33 anos, de consultório, eu encontrei causa de epilepsia em vida intrauterina, quando a gestante era espancada pelo marido alcoólatra. Então, isso faz uma exacerbação da emoção, gera um estado ansiogênico que vai se descarregar através de um episódio convulsivo. O outro tipo de regressão que nós fazemos é a chamada regressão transpessoal. Dentro de uma visão junguiana, de psicologia junguiana, o nosso inconsciente profundo traz a história da humanidade. E muitas vezes, esses arquivos de inconsciente profundo se expressam no presente através de sintomas, principalmente de depressão e síndrome de pânico. Nesse sentido, a regressão não vai ser feita por curiosidade, nenhum profissional sério vai fazer uma prática regressiva por curiosidade. Mas é importante em termos de resgatar a saúde no presente. Esse é o objetivo. Olá, meu nome é Aline Silva, eu sou nutricionista. E a dica de hoje é fazer um suquinho para ajudar na nossa diurésia, ou seja, na nossa regularização do organismo pela nossa drenagem linfática. Os ingredientes são a casca de uma romã, uma unidade de limão siciliano, uma lata de água tônica e uma maçã pequena. Higienizamos todos os ingredientes e em seguida liquidificamos. Lembrando que, para manter o consumo de fibras adequado, o interessante não é coar. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima! Bem, gente, o tema hoje foi a gente pensar na primavera, pensar na terceira idade, ou melhor, a melhor idade. Espero que você tenha gostado, que tenha agregado, que você reflita, que você ame o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, porque isso é raro, inclusive, hoje ter, né? Sempre dê um abraço, um pouquinho do seu ouvido para escutar o próximo, porque é isso que o nosso mundo está precisando, de humanidade, de humanizar. Bem, fiquem com Deus, semana que vem tem mais, até a próxima, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Se inscreva no canal. E para fazer jus ao nome, convido você para conhecer nosso trabalho. Temos uma equipe multidisciplinar com tricologia, nutrição e psicologia. Tratamentos padronizados para cada cliente. Na linha transformação, renovação, fazemos o seu cabelo cacheado ficar liso ou liso ficar cacheado. Não utilizamos derivados do formol. Temos também cursos para cabeleireiro, penteados e vários aperfeiçoamentos. Pensando em transformação, nós estamos em parceria com a renomada empresa Jack Bell, do Rio de Janeiro, com perucas, apliques para cabelo, próteses capilares e tratamentos para calvície. Ligue, agende uma avaliação, é gratuita. A Babeli está sempre atualizada nas tendências da moda. Hoje não devemos ser todos iguais. O belo é a beleza natural. Saia das progressivas. Trabalhamos com saúde capilar, cachos permanentes, lisos, saudáveis e loiros com saúde. Agende uma avaliação grátis. Rua Monsenhor José Antônio Teixeira, 32, Sala 101, Antiga Rua São João. Telefone de contato 2522-4994. Venha nos fazer uma visita. Agende uma avaliação grátis. Babeli, transformando vidas. Monsenhor José Antônio Teixeira, 32, Sala 101, Antiga Rua São João.